Tiago Rodrigues confirma pensão atrasada, alega, menos de 24 horas. O ator Tiago Rodrigues, 42, rebateu a ex-mulher Cris Dias após ser cobrado nas redes sociais da pensão alimentícia do filho em atraso. Tiago Rodrigues disse que a pensão ficou atrasada por menos de 24 horas, um dia. Com menos de 24 horas de atraso no pagamento da pensão alimentícia do meu filho. E é isso que se pratica contra mim? Há um mês mais ou menos, fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, não devo nenhuma pensão. Nem um mês sequer, escreveu no Instagram. Eu tenho tentado tudo, há muito venho tentando ter outro tipo de relação com a mãe do meu filho. Sem sucesso algum, tento dialogar em paz, ser amigo, ter uma relação saudável. Mas nunca é possível. Sempre mais do mesmo, ameaças e agressões, incompreensão generalizada e só. Eu nem apaguei as milhares de mensagens agressivas, e não apagarei. O resultado dessa irresponsabilidade dela ficará aí para análise judicial. Aspas. Tenho vergonha de sair de casa, das pessoas me olharem na rua e falarem, olha lá o pai que não paga pensão é eu pago. Tiago Rodrigues. No Twitter, Cris Dias veio com a tréplica. Todo santo mês é saladainha, atrasos. Desculpas, tentativas de redução informal, vitimização e mentiras. As data de pagamento é o quinto dia útil e cadê? Isso porque estou falando apenas em R o cifrão. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos. Quer falar sobre isso também? Ontem, a jornalista havia ironizado a situação. Gente, se alguém esbarrar com o Tiago Rodrigues por aí. Manda ele pagar a pensão do filho dele que está atrasada, por favor. Estamos sem contato com o querido. E não responde nem o filho. Será que devo me preocupar? A jornalista já a chamou-os de pai ausente antes. Respondendo um perfil que pediu para ela respeitá-lo. A jornalista disse, o pai ausente do meu filho, você quer dizer? O próprio não se respeita, fazer o quê? Cris e Tiago são pais de Gabriel, de 13 anos.